No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui de lonita, pode ser feito com feltro, lonita com feltro, tecido, tecido com feltro. Então, aí uma infinidade de materiais. Pode fazer com corino também e outros materiais também que fique bom assim com esses laços mais estruturados, mais durinhos, tá? É, pro meu molde eu imprimi ele, eu vou disponibilizar ele no grupo, laçareando, tá? Eu não tenho o link dele mais, que eu já peguei há um tempo no Google, eu não tenho, não consegui, procurei, não achei. Esse aqui eu imprimi com 15 centímetros, tá? E aqui ele tem 3 centímetros, aqui, ó. E o outro eu imprimi com, de ponta a ponta que eu tô falando, essa ponta aqui, ó. Eu imprimi com 18 centímetros e aqui ele tem 4 centímetros. Então, essas foram as medidas, mas as medidas, elas são adaptáveis ao tamanho que vocês acharem melhor, tá bom? Essas foram as medidas que eu escolhi pra mim, eu fui lá, escolhi a medida que eu queria pra poder fazer esses lacinhos. Então, aqui tem dois tamanhos que vocês podem fazer, tá bom? Então, espero que vocês gostem, vamos lá para os materiais e o passo a passo. Pra fazer esse laço, tá? Eu vou... Esse aqui eu fiz com a lonita e fiz com o feltro por dentro, tá? O que vocês podem fazer? Tem gente que pode fazer só com a lonita. Como a minha lonita é branca aqui atrás, eu não quis deixar só ela aqui, essa parte aqui totalmente branca. Então, por isso que eu dei preferência pra colocar o feltro nela. Aqui eu não coloquei porque esse foi o primeiro e foi um teste que eu fiz, tá? Então, eu não coloquei aqui o feltro, mas é pra colocar como eu fiz nesse aqui e como eu fiz nesse aqui, ok? Então, é pra colocar. Esse e esse eu fiz do mesmo jeito. Esse e esse eu fiz com a lonita e fiz com o feltro dentro e eu colei com cola quente, tá? Eu vou fazer... Vai ser uma das opções aqui do vídeo, o lonita e o filtro. Esse aqui eu fiz com o termocolante, feltro e tecido de algodão. O termocolante é o material que é esse aqui, ó. Tá vendo essa parte brilhosa aqui? Quando você passa o ferro nele, em cima do tecido, ele gruda como se fosse uma cola. Só que ele não vai ficar uma cola quando você tira o tecido, tá? Quando você tira esse plástico aqui, ele vai passar essa parte aqui transparente para o tecido. Aí, você vem com uma camada, mais uma camada de tecido e coloca aqui. Eu vou fazer no vídeo, aí fica melhor pra explicar. Então, esse aqui eu fiz com o feltro, o termocolante, né, e tecido, tá? Mas no vídeo eu vou usar só tecido, eu não vou usar o feltro para os dois lados. Eu não vou usar o feltro para um lado e o tecido para o outro. Para os dois lados eu vou usar o tecido. Esse aqui é dois feltros. É um feltro dentro, mais grosso, e esse aqui de cima também é um feltro, tá? Eu usei aqui, ó, eu tenho duas medidas dele, ó. Tenho esse maior, tá vendo? E tenho esse menor aqui. Mas as medidas vocês podem fazer, quando vocês forem imprimir o molde, vocês podem fazer a medida que vocês acharem melhor dele, tá? Então, ó, tenho duas medidas aqui. Eu que ajustei os tamanhos que eu queria pra poder fazer, que eu queria pra eu fazer o meu laço, tá? Então, eu escolhi aqui dois tamanhos. Mas vocês podem fazer até menor do que esses. Esse aqui, ele fica com o maior, eu acho que o tamanho dele já tá bom. Então, se fizer maior do que isso, eu acho que ele não vai ficar muito bacana. Porque ele já tem dez centímetros por aí, dez centímetros e meio, tá? E o menor tem, ficou com... O menor ficou com oito centímetros e meio também por aí. Então, ó. Você vai pegar o seu molde, né? Vai marcar aqui. E se quiser marcar com a tesoura, como eu vou colocar o feltro por cima, Não vai ficar aparecendo aqui a parte marcada de caneta. Mas você pode passar o seu molde pro acetato, que aí fica mais fácil que no papel. Você pode colocar aqui em cima e cortar o redor sem marcar. Você pode fazer isso. Mas eu fiz assim. Então, eu vou começar primeiro com esse, que é mais fácil. E depois a gente faz com o termocolante. Você vai fazer isso aqui, ó. Né? É... Cortar aqui. Pronto. Aí, vai ficar assim, certo? Você vai cortar a outra parte também e eu já volto. Pronto. Cortei as duas partes. Ó. Aí, aqui, eu vou vir aqui no meu feltro. Se você quiser já fazer assim, ó. Você também pode, se você quiser. É uma preferência sua. Aí, ele vai ficar branquinho aqui dentro, tá? Aí, você tira bem a tesoura, a marcação da caneta. Ou você corta com isso aqui em cima pra não precisar... É... Pra não precisar marcar com caneta. Aí, você põe um durex pra prender e você vem cortando, tá? Coloca um durex aqui em cima, aqui, 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 se você preferir fazer dessa forma. Aí, você passa o seu molde para o acetato. Pronto. Aí, aqui, ó. Eu vou... Não vou cortar a parte do feltro, eu só corto depois que eu colo. Então, eu vou vir com a minha colinha quente, né? E vou passar aqui, ó. Passar aqui. Passar bem na borda. E como a cola quente seca rápido, você pode usar outra cola também, tá? Eu já... Teve um que eu fiz com a E6000. E... Mas eu vou colar aqui. Ups. Pronto. Teve um que eu fiz com a E6000, que eu quis testar com diferente... É... Com colas diferentes. Então, eu fiz com a E6000, que eu sei que gruda bem. E teve um que eu fiz com cola quente, ó. Esse aqui eu fiz com a cola quente, ó. E esse eu fiz com a E6000. Então, a cola, você usa a cola que você preferir. Minha cola quente, ela é boa. Então, ela gruda bem, tá? Ela não solta. Aí, você vem... Eu prefiro fazer assim, porque se eu for colocar a cola quente... Se vocês usarem a cola quente... E vocês forem colocar a cola quente... Tudo de uma vez, ela vai secar. Então, eu vou colocando e colando. E não esquece de colocar na bordinha aqui, ó. Tá? É importante. Ó, ó. Ficou sobrando um pedacinho, eu não medi direito. Mas tudo bem, porque isso aí vai ficar por dentro. Isso aqui vai ficar por dentro da parte de baixo. Então, tudo bem. Tirar o excesso de cola aqui. Pronto. Eu não medi direito, porque eu fiz assim, acabei não medindo direito. Mas com isso aqui vai ficar por baixo, tudo bem, tá? Mas você mede direitinho aí. Aí, depois eu vejo isso, né? Pronto. Aí, você vai pegar aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai passar a cola quente e colocar bem... Bem na borda aqui, ó. Coloca no meio. Tá? E vou colocar aqui também. A cola quente é a vantagem, se você tiver uma cola que gruda bem, que ela soca rápido. Então, a vantagem da cola quente é essa. A E6000, por exemplo, se você usar cola de secone, talvez outra cola pega mil, né? Essas colas que você tem que bonde. Talvez você precise de um tempo maior pra ela secar, né? Então, depois que você fazer isso, ó, você vem aqui e você vai cortar bem rente a parte da lunita, tá? Então, você vai, ó, você vem aqui e vai cortando aqui bem rente. Esse feltro aqui, ele é mais grosso. Então, aí você pode também fazer esse laço só de feltro. Pronto. Você pode fazer só com o feltro, ó. Você vem aqui e faz só com o feltro também, se você quiser, tá? Aí, ele vai ficar assim, tá? Eu vou cortar essa parte aqui. E a gente vai unir. Então, você corta bem rente. Pronto. Aí, vai ficar assim. Você tem duas opções pra fazer esse laço, tá? Você pode fazer com essa parte aqui das pontinhas pra trás, como eu fiz nesse, tá? Ou você pode colar aqui por dentro, dessa forma. Então, aí, você prefere. Aí, aqui atrás vai ficar assim do que assim, tá? Ou você pode fazer assim. Então, você escolhe a melhor opção pra você. Por dentro ou por fora, tá bom? Então, o que você quiser. Esse aqui, eu vou testar ele por dentro. Porque todos os outros eu fiz por fora. Então, eu vou dar uma medida aqui, olhar direitinho mais ou menos aonde eu quero colar, tá? Antes de colar, já deixo no lugarzinho certinho. Aí, eu vou subir aqui e vou passar a cola. Então, essa parte aqui curvada, ela vai ficar pra cima, tá? E a parte mais reta, pra baixo. Essa parte aqui mais reta, assim, pra baixo. E eu vou vir aqui e colocar aqui. Vou colocar aqui na ponta. Que eu esqueci de colocar o feltro. E venham com essa aqui. E coloco por cima. Você pode colocar por cima ou do lado, um da outra. Pronto. Aí, você pega a solonita aqui, ó. E faz o acabamento. Tá? E você vai fazer o acabamento e colocar no bico de pato. Aí, ele vai ficar assim. Então, ó. Por dentro e por fora. Deixa eu pegar um do mesmo tamanho. Por dentro... Esse aqui tá por fora. Esse aqui tá por dentro, ó. Então, você escolhe qual a melhor forma. Ele até muda um pouquinho, ó. Tá? Então, vocês veem aí a melhor forma que vocês querem fazer. Pronto. Esse aqui é no feltro e na lonita, tá? Agora, a gente vai aprender a fazer com o termocolante. Já tem um vídeo aqui ensinando a fazer com o termocolante. Mas eu vou fazer essa opção também. Então, vou falar do termocolante. Voltei aqui. O termocolante, a primeira vez que eu usei o termocolante foi pra fazer laços, tá? E é esse aqui, ó. Heat and Bond. Eu sei que no Amazon, no Brasil... No Amazon, não. No Mercado Livre, vende essa marca aqui desse termocolante. Ele é importado, tá? Eu nunca usei nenhum outro. Então, eu não sei a qualidade dos outros e como é que os outros funcionam. E pode ser que tenha pra finalidades diferentes, como eu já ouvi falar. Então, o único que eu usei e que eu conheço é só esse e eu só usei pra essa finalidade. Então, se tiver outros tipos pra outras finalidades, eu também não sei. Não conheço as marcas nacionais, nunca usei as marcas do Brasil. O único que eu usei é esse, Heat and Bond, e vende no Mercado Livre, caso vocês queiram comprar, tá? Quando vocês traçarem o desenho, você vai traçar do lado fosco. Porque esse lado aqui, brilhoso, é o que tem a colinha que a gente vai passar para o tecido, tá? E como é que você passa essa colinha? Você traça o seu desenho, coloca em cima do tecido, tá? E você vai passar o ferro. Ferro quente. Você vem aqui com o ferro quente e passa, tá? É entre 10 a 15 segundos. Não mais do que isso. Depois que você passar aqui, você vai deixar ele esfriar completamente, tá? Não pode deixar aqui esfriar, porque é nessa parte que tá esfriando que ele vai grudando cada vez mais. Então, deixa esfriar completamente e daí a gente vai cortar e depois a gente vai proceder com o resto, tá? Deixa aqui esfriar e já volto. Pronto, esfriou. Aí você vai vir aqui, né? E vai cortar. Pronto, ele vai ficar assim, né? Vou cortar o outro e já... Quando você fizer isso, você vai, ó, feito isso, cortou tudo, você vai remover a parte do papel e você vê que aqui, ó, a colinha passou pra cá, né? Aí, agora, você vai vir aqui, se essa parte aqui, ó, se você quiser colocar o feltro, tá? Como eu fiz nesse, aí daí você vai colocar isso aqui em cima do feltro, vai colocar o tecido fininho, esse aqui, por exemplo, o tecido que você tá usando de algodão mesmo, coloca por cima e faça o ferro, tá? Se você for usar o filtro por dentro. Como eu vou usar o próprio tecido dentro e fora, eu vou colocar ele de volta aqui no tecido, tá? Vou colocar ele de volta aqui no tecido e vou voltar a passar o ferro também, como eu falei, de 10 a 15 segundos. Você vai deixar esfriar novamente, tá? O dia não... Fechou agora. Você vai deixar aqui esfriar novamente e depois a gente vai cortar. Pronto. Esfriou, aí aqui você vai... Deixa eu cortar aqui. Aqui você vai cortar, ó, aí quando você vinha cortando aqui... Você corta um pouquinho pegando o tecido, é... A parte de dentro, de cima, tá? Porque é onde tem a cola, então você quer pegar um pouquinho, tirar um pouquinho da parte de cima... Pra que a parte de baixo ele fique totalmente com a colinha. Porque se você cortar rente, aí ele não vai ficar com aquela colinha lá. Então, você tem que cortar um pouquinho pegando a parte de cima, tirando um pedacinho da parte de cima. Mas é bem pouquinho mesmo, ó. Você vê aqui, nem dá pra ver, ó. Tá vendo? É só um pouquinho. Porque dessa forma não vai desfiar depois. Então, eu vou cortar aqui e já volto. Continuar aqui. Já cortei aqui, ó, todo, tá? Nesse aqui eu não vou colar por dentro, eu vou colar por fora. Então, eu vou colar esse aqui primeiro. Vou colocar aqui no meio, tá? Passar minha colinha aqui. Tá? Essa parte aqui curvada, ela fica pra cima. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar isso aqui atrás. Vou arrumar direitinho pra ficar bem inclinado. E os lados iguais. Depois que eu medir aqui... Eu vou... Passar a cola. Pronto, vai ficar assim. Aí, você pega aqui o pedacinho do tecido e faz o acabamento do meio. E se você quiser colocar um miolo, você coloca e você coloca no clipe, se você quiser colocar na faixinha, você coloca. Esse aqui eu coloquei no clipe. Mas aí, você pode colocar na faixinha, no clipe, então eles vão ficar assim. Pronto. Esse aqui eu não coloquei ainda, ó. Mas eu prefiro ele atrás do que por dentro, eu não sei. Eu acho que o formato muda. Mas você pode colocar atrás ou no meio, como é esse meio, tá bom? Então, eu vou ficar assim. E eles, pronto, ficam assim. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.